E aí pessoal, beleza? A gente vai mostrar uma promoção que saiu na sexta-feira, mas ainda a gente tem e eu vou mostrar pra vocês essa televisão de 28 polegadas, é quase uma 32, né? Dá uma diferencinha aí de uns 4, 5 centímetros, enfim. Essa televisão aqui de 28 polegadas, ela tá saindo 850 reais. 850 reais é o que ela acompanha? Televisão, controle e esse pezinho universal. Tá vendo? Fica bonitinho, né? Esse pé é legal porque ele serve em qualquer televisão. Filma aqui atrás, né? Tá vendo que ele tem tipo um X aqui, ó? Então você pode colocar numa TV de 32, de 40, de 50, de 60, não importa. E o legal desse pezinho é que você também pode comprar ele separadamente. Só o pezinho custa 30 reais. Se você falar, Rodrigo, mas eu não quero usar ele no pezinho, essa televisão no pezinho, eu tenho que usar na parede. Beleza? Pelo mesmo valor, 850 reais, você leva essa televisão de 28 polegadas com suporte de parede. Você escolhe, é uma opção legal. E vamos falar de iPhone. Eu não vou lembrar agora o nome do nosso cliente que já falou várias vezes nos comentários. Fala de iPhone? Fala de iPhone? Fala de iPhone? Vamos lá. Por que a gente fala um pouco menos de iPhone? Acontece o seguinte, o valor do iPhone praticamente muda uma vez por dia. Tá oscilando demais o mercado de iPhone. Então, eu vou te mostrar. Dá uma filmadazinha geral, Everton, em todos os iPhones. Esse aqui é o iPhone X, XS, XS9, 8, 7, tem todos eles aqui. Os iPhones, o que a gente está fazendo? Eu vou mandar uma tabela para você, para você que está no grupo, para você que está no YouTube, e eu gostaria que você entrasse no grupo para receber essa tabela de preço dos iPhones. Eu vou mandar uma tabela de preço dentro do grupo, e esse valor são de iPhones que a gente não tem na loja. Então, você teria que pedir para um dia depois chegar. Por que a gente está fazendo isso? Porque está alterando sempre. Então, isso facilita com que a gente trabalhe com o melhor preço sempre, tá bom? E esse daqui, eu vou... Qual está vendendo? Vamos falar um iPhone aqui, só para não deixar nenhum preço sempre. Ah, cadê você? Ó. iPhone 7 Plus, olha o estado deles que eles vêm, tá? Eu já vou mostrar isso que ele tira como base para os outros. iPhone 7 Plus, tela grande, duas camerazinhas, tá vendo? Você vai pagar nesse cara de 32 gigas... 2.649, e a gabrezinha vai colocar o valor à vista desse aparelho para vocês. Se você está curioso de como entrar no grupo, ou é novo aqui, porque nem todo mundo que assiste os nossos vídeos, já veio aqui ou está no grupo. Entra no grupo. Como que você faz isso? 9-5-7-80-70-40. Esse é o telefone da Carol, que é o nosso atendimento eletrônico e digital. Nesse telefone, você vai chamar no WhatsApp. E quando você chamar no WhatsApp, vai estar lá, entrar no grupo. Você clica e começa a fazer parte do nosso grupo, recebendo todos os dias vídeos como esse. É bem legal que você fica antenado e saiba na frente o que está acontecendo. Outra coisa, se você quiser vir aqui para escolher o material, você vai vir na rua Doutor Jovembeiro, 354, do ladinho do Shopping Tenho. A gente está com um horário novo. A gente está abrindo às 10 horas da manhã e fechando às 7 horas de segunda a sábado. Aqui, passou o ventilador. De segunda a sábado, tá? A partir de que dia... Hoje é? Qual é a data que a gente vai começar a abrir domingo? 22. Dia 22 do 11. A partir do dia 22 do 11, domingo, a gente vai abrir até o dezembro. Até janeiro. Aliás, até acabar o ano. Então, vocês vão poder vir aqui até de domingo, a partir do dia 22. Não esquece de curtir, que não custa nada, não dói. Dá só um cliquezinho lá, tá? E se você quiser saber sobre iPhone, televisão e tudo mais que a sua casa precisa para ficar mais legal, curte, compartilhe e segue a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.